Está chegando o grande campeonato galáctico de Jamiel, estamos próximos, falta apenas o que? Deixa eu confirmar aqui a data com vocês, vai ser no dia 8, então vai ser aí na próxima quinta, sexta-feira aproximadamente, só tem que confirmar aí o horário do servidor e esse é o grande evento que a AGT inclusive vai fazer um evento externo e vocês poderão ganhar prêmios por participar também desse grande torneio. Então, para quem ainda não está manjando do evento, que é a primeira parte, você pode vir aqui na própria tela do jogo, previsão, vou mostrar aqui o resultado para vocês, vocês cliquem aqui em previsão de partida, o resultado não, é como que ficou as minhas apostas, as apostas minhas ficou dessa forma, eu não sei quem, às vezes quem é quem, tem alguns nomes que eu lembro, eu apostei neles, ficou desse jeito, não quer dizer que essas aqui são as melhores apostas, para quem acompanha o Jamiel, tenta verificar aí quais que vocês tendem a ter mais chance de vitória, eu não fiz pesquisa, só vi assim, Dante, Fakir, que eu vejo sempre estar no final e lancei sempre o Dante, né? Então seria isso, aqui essas minhas previsões, mas vocês podem alterar, porque não dá para saber se o Dante vai ser o campeão, se o Fakir vai ser o campeão, se o Strife vai ser o campeão, o Virgo Shaka, enfim. Mas tente apostar, porque caso você acerte alguma aposta, você vai ganhar algumas recompensas, lembrando que caso você erre no top 4, você não ganhará recompensa do top 2 e top 1, tá certo? De acordo com as regras, você vai ganhar aqui no top 8, mas se você não ganhar no top 4, vai anular caso você acerte nos demais apostas suas, fechou? Aqui também são duas gameplays, tá? Então você pode apostar duas vezes, aqui é a previsão do campeão supremo, onde os jogadores, né, usaram a sua própria conta, e aqui é a previsão de mestre estrategista. O que que seria aqui, né? Aqui seria tipo o duelo sagrado, só que com outra vibe de conta, então a GT, ela vai cosmar todos os personagens, todo mundo vai usar os mesmos personagens. Ah, vai ter lá, por exemplo, um cano de íris e mundo inferior, por exemplo, o cano de todo mundo vai ter íris e mundo inferior. Vai ter lá um Kiki de Fada do Pântano, enquanto vai ter lá um Doku Divino com, sei lá, o Cosmo Lendário Jacinto. Saca? Todo mundo tem que usar os mesmos personagens, eles não usarão sua conta. Todo mundo vai receber uma conta igual, e aí eles vão avaliar, né, como que tá aquela conta, e jogar com as suas estratégias. Por isso que é mestre estrategista, tá? Não chega a ser uma vibe do duelo sagrado, mas é uma vibe onde todo mundo terá uma mesma conta. Então a GT, ela vai criar uma conta, Ctrl-C, Ctrl-V, pra todo mundo, e cada um se vira. Vai ter personagem lá, que falaram que na última não tinha personagem despertado, né, não tinha, por exemplo, Ah, não tinha um XUMM despertado, se eu não me engano. Enfim, talvez alguns vai ter CR, outros não vai ter CR. Vamos ver se vai ter essa mecânica também. Clicando aqui no baú, você pode, vai ter as recompensas que você poderá receber. Então, olha a quantidade de recompensas, pode receber aí 350, 385 geminhas, né, mas só vou poder resgatar tudo aqui quando o evento, né, acabar. Então eu tenho que esperar aí as apostas, e sumiu a tela, vamos voltar de novo. Indo aqui também, tem as apostas do outro, né, do... Duas vezes, será que a gente pode ganhar duas vezes? Já pensou a gente ganhar mais que 700 gemas? Dá pra ganhar mais que 700 gemas. Então, essa aqui é a mecânica, não esqueça de fazer as suas apostas, inclusive eu acho que encerra hoje no dia 29, não tenho certeza. Achei aqui, ó, o prazo é 30 de setembro, então vocês têm aí até 30 de setembro, de acordo com esse horário aqui, para fazer as suas apostas. Após o dia 30 de setembro, você não conseguirá fazer as suas apostas. O período de resgate vai ser no dia 12 de outubro a 20 de outubro. Então você tem uma data pra resgatar também, que é uma semana após o evento. Você ainda pode fazer alguma mudança, né, de acordo com eles aqui, mas eu não sei se tem como fazer alguma alteração após o fechamento do dia 30, tá certo? Então fica ligado nesse grande evento, e agora vamos conhecer o evento que vai acontecer no Face. Então eles já postaram aqui, o site dos streams ao vivo do Campeonato Galáctico de Amel já está online, que é esse daqui. Então você vai clicar nesse site e eles vão dar alguns prêmios. Você vai poder assistir ao Confronto Supremo ao vivo, com comentários em vários idiomas, nos dias 8 e 9 de outubro, que são quinta e sexta-feira de semana que vem. Para agradecermos a paixão de todos pelo evento, durante a transmissão iremos disponibilizar uma roleta de prêmios por tempo limitado na página. Com uma taxa de vitória de 100%, vamos distribuir prêmios fantásticos, como celulares e cupons da Huawei. Então quem é free-to-player e sempre quis comprar alguma coisa lá, e não tinha cupom, pode ser uma oportunidade aqui também. Não deixe de acompanhar o stream ao vivo, para não perder o jogo, nem os incríveis prêmios. Então entrando aqui no site, beleza? Aqui é onde você pode mudar a língua, tá? Você também loga aqui de preferência. Cadê? Aqui ó, já estou logado, né? Que tem a opção aqui de desconectar, então se tiver conectar aqui, você loga com o seu login e senha da GT. E vamos abaixando aqui. Então assista as partidas e ganha prêmios fabulosos. Então aqui vai ser o calendário de streams, partida principal. Ainda eles não colocaram, né? O... como é que fala? Os streams aqui só tem as datas. Então aqui é a partida principal, que cada um joga com a sua conta. Partida equilibrada, é que cada um joga com a mesma conta todo mundo. E cria aí as suas formações e tal. Assista ao stream e ganha prêmios incríveis. Então vamos ver aqui os prêmios que nós poderemos ganhar. Ao assistir a qualquer stream ao vivo e dar likes para os seus streams preferidos, você participa do torneio da sorte. Com chance de ganhar cartões de presentes e de sangue e ceia exclusivos no App Gallery. Com valor que vai de 10 dólares a 100 dólares. Além de um celular, fone de ouvido e outros prêmios incríveis. Então aqui ó, você pode ganhar bastante cupons pra você comprar. Comprar aqui é tipo assim, é 100 dólares pra você comprar em cupons. Então você poderia gastar aí o dinheirinho, né? Comprando cupons no game, tá certo? E seria isso aí, daria pra comprar a medalha do lutador. Lembrando, né? Que isso aqui seria em dólar. Então é vezes 5. E no App Gallery também é mais barato, tá certo? Eu vou até deixar o vídeo meu do App Gallery de como baixar, que eu já tenho aqui no canal, né? De quando eles patrocinaram o canal por um mês. Então fica ligado. Esse aqui são as recompensas. O sonho, né? Meu seria um celular que eu nem sei que celular é esse. Vamos conferir. No AliExpress, né? Que compra mais barato, seria mil conto. Imagina ele aqui no Brasil. Deve ser mais de 2 mil conto, eu não sei, né? Mas isso aí é o preço aí da premiação que alguns sortudos poderão ter. Lembrando que essa roleta provavelmente é como várias roletas do game. É drop rate, então vai ter aí um drop rate bem maior para as coisas mais baratas e bem menor para as coisas mais caras. Mas vamos ver quantas pessoas ganharão isso daqui que provavelmente deve ter um drop rate aí, sei lá, de 1% nessa roleta ou até menos, tá? E aqui você pode escolher qual o stream que você gostaria, né? Que fizesse a live pra vocês. Então dá pra você escolher a língua aqui. Você pode ir pro lado pra escolher outra língua caso você não for assistir em BR. Então, clicando aqui em português, né? Eu só falo português também. Então, sou nubia em outras línguas. Vamos clicando. O evento ainda não foi iniciado. Ah, você vai clicar aqui pra ver a sala ao vivo, tá certo? E continuando aqui, são as opções dos streamers que nós temos atualmente, tá? São todos esses streamers. Se tiver alguém aqui que você não viu, né? Arrasta aí pro lado. Então, de BR tem o web que tá ganhando atualmente. Tem eu aqui, né? Pô, que isso nos volta, galera. Só porque eu não faço live, a galera vai ficar me tirando aí. Então, mas de qualquer forma, pô, se vocês querem ver eu fazendo uma live, dá aquela moralzinha. Dá aí um clique aí no nameplay também. E até mesmo pra a gente até dar aquela moral. Pô, o nameplay tá tendo aí uma certa visibilidade também, né? Não tá tão ruim. Embora eu não, eu devo perder pros BR, pô, deixa pelo menos ganhar dos gringos, né, galera? Vamos ganhar aí dos outros gringos aí. Mas, enfim, tirando a parte de merchan, meu, a parte. Então, temos aí, tem o RA Game também, né? Que faz lives aí no YouTube. E também tem o Adam, né? O Dan, melhor dizendo. Que também tá com uma boa quantidade. Já tá ganhando do Androli, que é um dos maiores YouTubes aí do... Da GT, pô. BR tá assim, tá foda, né? O web em primeiro lugar. Temos aí o Dan em segundo lugar. E o Androli em terceiro lugar. E, cara, até que eu não tô tão mal não, hein? Pô, eu não tô tão mal não, hein, galera? Pô, fortalece nem aí. Eu já pensou ficar pelo menos em quarto lugar? Não, o franchise aqui tá cabuloso também. Enfim, avalia aí se vocês quiserem dar moral pra mim. Muito bom. Se vocês não querem dar moral pra mim, mas... Pô, dá uma moral aí pro BR. Bota lá no web ou no Dan. Ou no RA Game também. Dá uma moralzinha pro RA. Pra aumentar a visibilidade dele também. Pra GT, pra GT ver que a comunidade brasileira é bem forte. Mas agradeço aí quem votar em mim. Inclusive, eu vou votar em mim porque eu sou desse. Ó, aumentou ali. Continuando aqui, ó. O que que a gente vai ganhar? Molduras. Os streamers. Eu queria doletas, né, galera? Mas... É moldura. Mas se vocês... Sei lá. Se a GT me chamar, obviamente, com certeza eu vou fazer a live pra vocês. Pelo menos desta forma eu vou me sentir na obrigação de fazer lives pra vocês. Eu que estou fazendo poucas lives aí pra gente trocar uma ideia. Beleza? Em resumo, seria isso. O evento que a GT tá fazendo dos streamers, tá? Então, pra você ter direito a participar aqui. Clicando em regras do sorteio. Vamos lá. Regras do sorteio. O horário do evento da Roda da Sorte. Vai ser de 8 de outubro. Primeira rodada. Aqui tem os horários, né? De qual servidor que você vai ver. O servidor A, né? Que é o BR, se eu não me engano. Então, de 11 às 14 horas. Aqui só tem que verificar se vai ter alterações nos horários. Ah, eles estão pegando horário dos Estados Unidos. Que é 4 horas depois, 4 antes. Então, tem que ver isso daí, né? Eles devem passar para quem for selecionado. Eles devem passar maiores informações. Se eu for selecionado, eu vou fazer um vídeo só passando sobre isso aqui também. Tá certo? E vai ter também 9 de outubro. Segunda rodada. Critério da participação do evento da Roda da Sorte. Os jogadores precisam concluir duas missões durante o evento. E é o quê? Indo para baixo aqui. Vá até o final da página principal e dê um like para seus criadores preferidos, né? É só dar aquele like lá. E vá até o final da página principal. Toque em qualquer uma das salas oficiais do stream de partidos. E assista pelo menos 10 minutos. Deve ter algum contador que vai lá falando... Vai contabilizar que você está no mínimo 10 minutos. Beleza. Faz essas duas missões. Dê um like. Ficou no mínimo 10 minutos. Após concluir suas missões, toque no botão da Roda da Sorte para girá-la. Que deve ser esse gol aqui. Cada usuário tem uma chance de iniciar a roda em cada rodada. Ou seja, são duas rodadas, duas chances. Uma no dia 8, uma no dia 9. Não deixe de resgatar a pacote surpresa ao lado da roda. Ela fica disponível para resgate durante o stream, ao vivo, por até 3 vezes ao dia. Então, eu não sei se dá para resgatar 3 prêmios por eles estarem aqui escritos 3 vezes ao dia. Ou se vai ser somente uma vez e você poderá ter 3 tentativas de resgate. Então, os jogadores podem resgatar pacotes surpresa quando estiver disponível. Mas cada conta só pode resgatar uma vez durante o período de disponibilidade. É, não. É só uma vez. E enquanto você assiste ao stream, fique de olho nos lembrates do stream, né? Talvez eles podem lançar aqueles códigos de resgate, onde todo mundo fica desesperado para ficar resgatando. Que dá maior bagunça. Então, você tem que ficar super atento com a página de código de resgate. Tem um link na descrição em todos os vídeos. Aberta, né? Então, o stream mandou lá o código. Ah, é só para o primeiro que clicar. Ah, é somente os 100 primeiros que usarem o código que vai receber. Pode ter esse tipo de códigos surpresa lá também, tá? Mas isso aí, somente quem for selecionado que vai saber, né? Sobre essas informações de bastidores do evento, tá certo? E provavelmente quem for selecionado, eu acredito que eles devam fazer vídeo nos seus respectivos canais, tá certo? E para resgatar é aqui, ó, nesse baúzinho. Mas aqui conta que o evento não foi iniciado, beleza? Então, isso aí são todas as informações que eu consegui passar aqui para você. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu posso colocar aí alguma postagem no comentário fixado. Se eu entendi alguma coisa errada, também deixa aí no comentário para eu fixar no comentário fixado. E é isso. Me desejem sorte. Quem puder contribuir, contribua aí dando like lá no meu ícone, nem play. Mas quem não puder, mesmo que você não veja a live, tá? Vote em alguém BR. Só para valorizar a galera BR aí do Sankt Cell. Vai que um dia a AGT escolhe aí fazer um evento presencial. E aí ele escolhe o Brasil porque os BR são os mais queridinhos da comunidade. Então é isso. Vou sair para os BR, agradeço quem votar em mim e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.